E aí galera, não se inscreva no meu canal e deixa o like e ativa o sininho se devem notificar as funções. E aí 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 . 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 A gente não vê o trabalho Vamos ver se eu cunho Ah, o que eu vou por estar aqui? O que eu estou trabalhando? 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 Tchau! 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 Tchau!